A minha função era muito operacional e muito administrativa. Basicamente eu não conseguia mudar no meu dia a dia, não podia mudar a minha função. E como eu tenho um background mais de comunicação e de criatividade, eu senti necessidade de trazer um bocadinho desta minha vertente da criatividade para a minha função e ser uma coisa mais extra função. E isso era a minha forma de me motivar, de me energizar todos os dias e de conseguir vir motivada para o trabalho, tendo em conta que a minha função portão operacional não me puxava assim tanto. E então foi através de algumas iniciativas, atividades que eu fui desenvolvendo durante os quatro meses, que eu nem sequer completei o meu estágio na função onde estava. Foram apenas quatro meses, foi nesses quatro meses que eu comecei a fazer umas iniciativas, como uma iniciativa do Dia dos Namorados, umas frases inspiracionais, a Semana da Música e por aí em diante. E estas iniciativas começaram a ter um impacto muito positivo nos meus colegas. Já havia comentários do tipo, então, mas dá, hoje não há frase do dia. E eu, ah, pois eu ainda não mudei. E eram dez da manhã e já me estavam quase, onde é que está a frase do dia? Porque já queriam esta dinâmica, esta criatividade, que no fundo lhes inspirava e inspirava-me a mim e energizava. E foi muito pouco depois de eu começar o meu estágio, ao fim de quatro meses, surgiu a oportunidade de passar para o negócio e foi assim das melhores coisas que me aconteceram na vida. Eu podia dizer que estava assustada, mas não estava. Eu tive a maior sorte deste mundo, que foi ter ali uma manager que esteve a acompanhar e eu não digo que ela me deu a mão, ela deu-me o abraço, porque ela acompanhou-me ali no meu processo, ela esteve ali seis meses focada no meu desenvolvimento e isso para mim foi o pontapé de saída para criar a relação com o cliente. Foi um crescimento enorme, exponencial, muita aprendizagem. Ao início parece que ficamos mais desconfortáveis, mas se nos rodearmos das pessoas certas e das pessoas que nos inspiram e que nos dão aquele abraço quando nós precisamos, torna a coisa muito mais fácil. E para mim foi uma sorte descomunal eu ter tido o privilégio de ter tido aquele acompanhamento que me fez dar o salto e conseguir criar uma relação mais forte com o cliente. Legenda Adriana Zanotto